Já com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem-se embora Vou pegar o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném 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 Cuida de mim, que eu cuido de ti também Cacou saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem-se embora Arruma a mala e vem-se embora Vem! Vou pegar o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Vem! 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 Obrigado.